Vem até segunda-feira pra entregar o telefone do Cascão. Ele tá com o celular na mão. Ele tá lá. Ele tem celular ainda. Tá na mão dele, ó. Olha lá. Vamos lá. Já tá respondendo o WhatsApp do Cascão. Coloca ele me assaltando. Vai. Bota lá, Latina. Vamos lá. Deixa lá, Latina. Olha lá. Não, mãe. Antes, Latina. Deixa ele pegar. Ele voa dentro. Ó. Olha lá. Pega do início, Latina. Olha lá. E ele é rápido, desgraçado. Eu tentei segurar ele, não consegui. Eu cortei tudo na mão. Olha o meu pique. Olha o meu pique. Olha o meu pique. Olha lá. Não dá pra... Não, até que eu cheguei e pei. O que me arrebentou. Para aí, Latina. Para aí. Para, para. Ó. Dá pra vocês arrumar a calçada? Xiii. Ó, o degrau, velho. Se não tivesse esse degrau, eu dava o carrinho. Ah, dá. Chega. Você tira e bora. O quê? Tem um estaco. Ele tem árvore. Se não tem. Se não tem o degrau, Latina. Não, você tira e bora. Tem que tirar essa árvore aí, pô. Aquelas plantas com espinho. Olha lá. Espinho e tudo. Olha lá. Porque o meu tornozelo é ruim. Olha lá. Entendeu? Vai, solta a velocidade minha. Pode soltar. Ah, se fosse uns canos atrás, hein? Eu pegava ele. Ah, pegava.